A Nativa é tudo e muito mais, Rua Santana, Luísa, Souza, Coração Cigã. Gente, vamos dançar? Ai, tem gente que tá dançando, tá incomodando. Vamos fofocar então? Agora é hora de fofocar! É, pois é, mas tanta coisa pras pessoas se incomodarem, vão se incomodar com as dancinhas dos nossos jogadores brasileiros. Não aceito, não aceito o negócio desse. Pois é, um comentarista irlandês que deve ser bem duro na dança, certeza, entendeu? Ele não deve saber fazer as dancinhas, hein, gente? Olha aqui, ó, nem eu sei fazer, mas eu não vou também ficar implicando com quem sabe. Ó, quem dança e quem canta, quem é feliz, quem se mexe, seus males espantam, é feliz. Qual que é o problema, né? Ele tá se implicando, esse comentarista irlandês, tá reclamando das danças dos nossos jogadores brasileiros. Meu fi, eles podem plantar bananeira, eles fazendo gol é o que importa, o jeito que cada um comemora do jeito que quiser, uai. Você vai querer dar pitaco num troço desse, é um negócio que não se dá pitaco, não é verdade? Sabe o que ele falou? Acho desrespeitoso dançar assim toda vez que eles marcam. Não me importo com o primeiro gabarito ou o que quer que tenha sido para o primeiro gol. Mas não sempre, é desrespeitoso. Até o técnico deles fica envolvido, eu não gosto disso. Se você não gosta disso, desliga a sua televisão e não dance, porque ninguém tá te obrigando a nada, tá seu chato. Pronto, falei. E aí, o pessoal da internet também não perdoou, viu? O pessoal da internet falou, futebol é entretenimento, não é uma reunião diplomática, né? Aí outro usuário fez a seguinte postagem, eles podem dançar o quanto quiserem se fizerem o gol. O que que tem de desrespeitoso nisso? Por favor, vá pra cama que você é um chato. É verdade. É o Roy Ken que tá comentando esse negócio aí. Aí o outro falou assim, aposto que ele literalmente nunca viu um jogo do Brasil. É verdade, né? Porque eles sempre dançaram, sempre teve dancinha, sempre teve música, depois de gol, né? Sempre foi um grande marco, assim, depois do gol. Sempre teve hits sendo lançados, aí tiveram hits sendo lançados no momento dos gols, né? E outra coisa, o Brasil é isso mesmo. A gente tem que mostrar o que que a gente é. O que que a gente é? É alegria, é felicidade, é dança. E ó, depois dessa, se eu fosse vocês, meninos, eu não parava mais que esse negócio de marcar gol e dançar cada vez mais. Vamos dançar na casa desse povo aí, desse povo chato? Ê, tá faltando acho que mais alegria na vida desse povo. O que que vocês acham? Vocês concordam ou não concordam? Fofogar! Nativa!